E aí pessoal, tranquilo, favorável? Seguinte, princípio da multiplicação, o que eu vou fazer? Vou fazer alguns exemplos para vocês, dando uma destrinchada em algumas situações que costumam aparecer, de alguns exercícios específicos. Então, nesta videoaula, eu vou dar uma destrinchada em exercícios em que envolve placas de carro, beleza? E ao mesmo tempo a gente já vai treinando os métodos, as situações dentro do princípio da multiplicação. Então, olha lá, seguinte, primeiro, antes da gente fazer os exercícios, eu só vou dar uma reforçada com vocês de que as letras são 26, sendo 21 consoantes e 5 vogais. Só fiquem espertos, galera, não nesse caso das placas de carro, porque as letras têm um tamanho só, mas às vezes os exercícios que caem no vestibular em que eles citam letras minúsculas e letras maiúsculas. Aí, nesse caso, a gente tem que dobrar. Eu passaria a ter 52 opções de letra, sendo 42 consoantes e 10 vogais. Então, fica esperto com isso daí, tá bom? Aparece de vez em quando essa ideia de que ele joga que as letras podem ser minúsculas ou maiúsculas. Fique atento. Os algarismos de 0 a 9, todos os números são formados utilizando os algarismos de 0 a 9, são 10 algarismos, correto? Sendo os pares os 0, 2, 4, 6, 8. Esses dias para trás eu estava assistindo um programa de televisão, aonde o comentarista, era um programa da... não vou fazer um merchan aqui, aonde o... era um programa que tinha, ele jogava uma... era um programa esportivo em que ele jogava uma enquete para os comentaristas e eles tinham, ele chamava essa enquete de par ou ímpar. Ou seja, o comentarista tinha que falar, ou é isso ou é aquilo. Aí o comentarista falando assim, não, não, não tem como eu falar isso, é muito difícil, não sei o quê. E o apresentador foi pressionando ele. Falando, então tá, então é 0, não é nem par nem ímpar. Ah, que facada, velho. E aí o aluno meu assiste aquilo lá e fala assim, porra, 0 não é par. É óbvio que 0 é par, galera. Você não pode confundir par e ímpar com ser nulo, positivo ou negativo. 0 não é nem positivo nem negativo, ele é nulo. Isso não tem nada a ver com ser par e ímpar. Número par é número que é múltiplo de 2. 0 é múltiplo de todos os números, inclusive do 2, então ele é par. Então números pares, 0, 2, 4, 6, 8. Números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Tá, números primos, 2, 3, 5 e 7. Tá, só lembrando vocês. Mas Gaspar, 1 não é primo? Não. Para um número ser primo, ele tem que ter exatamente 4 divisores inteiros. Nem mais, nem menos. Ele tem que ser divisível por ele, menos ele, por 1 e menos 1. Ou seja, ele tem que ter exatamente 4 divisores inteiros. Como 1 só é divisível por menos 1 e 1, ele possui 2 divisores inteiros. Por isso ele não é primo. O 6 não é primo porque ele é divisível por 1 e menos 1, por 2 e menos 2, por 3 e menos 3 e por 6 e menos 6. Ou seja, ele tem 8 divisores inteiros. Certo? Então, para um número ser primo, ele tem que ter exatamente 4 divisores inteiros. Tá, então fizemos aí um remember sobre as letras, sobre os algoritmos. Vamos falar um pouquinho agora aqui, ó. As placas de carro. No Brasil ainda, por enquanto, está com 3 letras e 4 números. Perfeito? Tá, pergunta que eu faço para vocês. Quantas placas de carro existem? Beleza. As placas de carro são formadas pela ordem de 7 conjuntos. Como é que a gente faz, então? Cada conjunto a gente vai representar com um risquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só fazendo uma observação para vocês, tá? Existem particularidades, tem gente que faz bolinha, tem gente que usa a ordem dos risquinhos aqui de forma diferente. Não importa, o contexto vai ser o mesmo no final, tá bom? Você entendendo, tanto faz o jeito que você vai fazer. Então, cada risquinho nesse caso que o tio Gaspar faz é um conjunto. Esses três primeiros conjuntos são letras e os quatro últimos conjuntos são os algarismos. Concordam comigo? Só uma situação em relação aos algarismos. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Lembra disso? Centena de milhar e assim vai. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Tá. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu estou formando, então, aqui uma hepta ordenada. Então, eu estou fazendo o produto cartesiano entre sete conjuntos. Em cima, eu vou colocar a quantidade de elementos de cada conjunto. Para depois eu poder fazer NA, vezes NB, vezes NC, vezes ND, vezes NE e assim por diante. Então, nesse caso, quantos elementos tem no primeiro conjunto? 26 opções de letra. E no segundo conjunto? 26 opções de letra. E no terceiro conjunto? 26 opções de letra. E nos algarismos, Gaspar? 10 opções de algarismo, de 0 a 9. Ah, Gaspar, mas eu aprendi, desde pequeno, lá, negócio de 0 a esquerda. Minha mãe falava, ah, meu filho, você é um 0 a esquerda. Eu aprendi a vida inteira que não vale nada. A questão é para formação de números. Nas placas, você tem a placa 0, certo? Ou seja, a placa 0023, ela pode começar por 0. Nesse caso, o 0 tem significado. O 0 não é significativo quando você tem o quê? Formação de números. Até senha. Se você quiser começar a sua senha por 0, você pode. Tá, beleza. Então, aqui eu tenho 10. O próximo conjunto, 10 algarismos. O próximo conjunto, 10 algarismos. O próximo conjunto, 10 algarismos. Então, normalmente, os exercícios que você for acompanhar aqui no estudo com o tio Gaspar, você vai perceber o seguinte. Embaixo eu ponho, se necessário, as descrições do conjunto. Cada risquinho é um conjunto. Em cima eu coloco a quantidade de algarismo, quantidade, perdão, de elementos que tem nesse conjunto. Então, neste caso, vai ficar o produto cartesiano disso. Vai ficar 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Deixa eu fazer uma observação para vocês. É óbvio, você não precisa fazer essa conta. Mas vamos imaginar que você tivesse no vestibular uma questão de alternativa, certo? E você chegasse nessa conta e você tivesse as alternativas lá. Olha só, galera. Um número que é multiplicado por 10 à quarta, ele vai acabar em quatro zeros. Se você olhar para a alternativa e só tiver uma alternativa que acaba em quatro zeros, opa, é nela que eu vou. Então, aprende nisso. Da série, ganhar tempo. Beleza? Hashtag, fica a dica. Então tá. Primeira situação. Quantas placas de carro existem no Brasil? 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Agora, olha a próxima pergunta. Quantas placas de carro com letras, olha lá, com as letras sendo vogais distintas? Então são vogais, então eu tenho cinco opções. E a vogal que eu utilizar, eu não posso utilizar de novo. Então tá. E os algarismos serem os números ímpares. Então eu vou usar apenas o 1, 3, o 5, o 7 e o 9. Então eu vou fazer assim. De novo, eu vou ter aqui os sete conjuntos, que são os sete elementos da placa. De novo, eu vou ter as letras, que neste caso são vogais distintas. E eu tenho os algarismos, que neste caso são os algarismos ímpares. Eu só quero fazer uma observação para vocês. As letras, ele fala que ele quer que sejam distintas. Os algarismos não. Então aqui vai ficar. Quantas opções de vogal eu tenho aqui no primeiro conjunto? Então aqui eu tenho uma hepta coordenada. Então eu tenho o produto cartesiano de sete conjuntos. Eu preciso descobrir quantos elementos tem em cada conjunto. O primeiro conjunto, quantos elementos eu tenho? Cinco. Como ele fala que é distinta a vogal que eu utilizei, eu não posso utilizar de novo. Então o segundo vai ter quatro opções. E a terceira letra, terceiro conjunto, três opções. Fechei as letras. Vou para os algarismos. Tá. Quantos algarismos ímpares eu tenho? Cinco. Então eu tenho cinco, 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 cinco. Então vai ficar cinco vezes quatro, vezes três, vezes cinco, vezes cinco, vezes cinco. Perfeito? Correto? Aí é fazer essa conta. Eu vou deixar assim, por enquanto. Doze vezes cinco a quinta. Beleza? Porque o que interessa para a gente aqui é entender a logística aqui do produto cartesiano. A logística da formação das placas de carro. E aí ele ia poder colocar num monte de situação. Ah, a dezena ser três. Começar por consoante, terminar por par. E aí você vai seguindo as orientações deles, certo? Depois a gente vai treinar mais isso daí em exercícios específicos das listinhas que a gente disponibiliza para vocês. Perfeito? Ok? Tranquilo? As placas de carro, fiquem ligados. São situações que aparecem bastante nas provas de vestibular. Perfeito? Então, bom estudo para vocês. Vou sair da frente para deixar vocês com o exercício. Fui! Até a próxima, galera!